O que seria exatamente Android Home? Android Home, na verdade, é uma biblioteca Android que faz parte do Android Jetpack. Para quem não está familiarizado, o Android Jetpack é um conjunto de bibliotecas para ajudar os programadores a seguirem as melhores práticas e se focarem exatamente nas funcionalidades do seu aplicativo e não em outras coisas. Basicamente, o Android Home é uma camada de abstração sobre a base do SQL. Quer dizer que, por baixo dos panos, ele vai executar exatamente as mesmas coisas, como se estivéssemos a trabalhar com o Android SQL puro, sem o Home. Então, é uma camada que fica aí entre a nossa aplicação e a base de dados SQL. Ela também, basicamente, nos ajuda a criar cache dos nossos aplicativos. Imaginemos que os nossos aplicativos fazem requisições numa API. Então, em vez de todas, toda vez que o usuário aceda ter que ir na internet e consumir os dados do usuário com baixar as informações, então, podemos simplesmente, na primeira interação, pegar as informações e fizemos ele, armazenamos na nossa base do local e fazemos cache da nossa aplicação. Quais são as vantagens de usarmos o Android Home? Primeiro, é que nós conseguimos ter a validação, a verificação em tempo de compilação das nossas consultas SQL. A segunda é que ela, na verdade, foi construída já de raiz para trabalhar com corotina, ou seja, trabalhar de forma assíncrona. A outra é a facilidade no mapeamento das entidades da nossa base de dados. Ou seja, é muito fácil mapearmos as nossas tabelas em base de dados usando simplesmente Kotlin ou Java, para quem usa Java. A primeira, como eu dizia, é para verificarmos em tempo de compilação as consultas SQL. Como é que está a arquitetura do Android Home? Na verdade, esse é um exemplo de arquitetura. Uma foto tirada da documentação do próprio Home. que temos aqui, na parte baixa, a nossa aplicação, que faz a interação com as nossas entidades através de Get-17, que posteriormente faz a interação com o nosso DAW, que é o Data Access Object, que faz a conexão com a nossa base de dados. Quais são os componentes importantes a ter em conta para trabalhar com o Home? Primeiro, nós temos o componente database. Database, basicamente, é uma classe abstrata que nos ajuda a criar realmente a nossa base de dados. Depois, temos a entidade. A entidade, basicamente, é uma data classe que vai representar a tabela na base de dados. Temos algumas informações como, para se tornar a entidade, temos que colocar nessa nossa data classe a anotação arroba entity e passando como parâmetro ou não algumas informações, como o data table, nesse caso. caso, se não colocamos os parâmetros do data table, automaticamente a tabela em base de dados será exatamente o nome da classe. Se nós quisermos mudarmos ou seguir um padrão diferente de nomenclatura de tabelas em base de dados, podemos alterar a nossa tabela em base de dados colocando o table name e passamos o nome. A outra é, temos dentro da nossa entidade a chave primária, que é a primary key, a anotação para definirmos um atributo como chave primária e dentro desse atributo podemos passar outros parâmetros ou não, como auto-generated true, para automaticamente gerar a nossa chave primária. nesse caso seria auto-incremented. A outra é, temos mais uma, arroba column, que é para, mais uma vez, como padrão, se não colocarmos arroba column, automaticamente essa, em base de dados, a coluna terá o mesmo nome que o atributo. nesse caso seria o nome, o nome da coluna e como atributo também teríamos a designação nome. Se quiséssemos trocar, temos aí um exemplo, colocaríamos o name como parâmetro, passamos um nome diferente para essa coluna em base de dados. Depois temos o DAO, que na verdade é uma interface que contém todas as operações de manipulação de dados em base de dados. Para transformarmos a interface em DAO, só precisamos colocar a anotação arroba DAO. Depois disso, criamos as nossas funções para cada tarefa específica. Por exemplo, temos a função salvar, que recebe um palestrante e esse palestrante salve em base de dados. Para que o Rumi entenda que essa função é para ser persistida em base de dados, ou seja, que terá a função de persistir informações em base de dados, precisamos colocar arroba, anotação, insert. E só isso, e o Rumi se encarregar do resto para nós. Para buscarmos, por exemplo, todos os palestrantes em base de dados, só precisamos colocar numa função que retorna uma lista de objetos, nesse caso, para nós, o palestrante, a nossa consulta, que é select to do from a nossa tabela. Para atualizarmos uma informação, colocamos em uma função o arroba updated. E para apagarmos uma informação, colocamos na função a anotação arroba updated. Esse caso são as quatro operações de crudo de base, que do resto, o Android e o Rumi se encarregam de fazer tudo por nós. Relacionamentos. Para quem está familiarizado com as bases de dados relacionais, existem os famosos relacionamentos. Basicamente, é com a comunicação entre duas entidades ou duas tabelas diferentes. Nesse caso, para o Rumi, nós temos o relacionamento um para um. Ou seja, temos a possibilidade de, em uma aplicação, exemplo de palestras, um palestrante submeter a uma palestra. Ou seja, um palestrante para uma palestra. Relacionamento de um para um. Como é que funciona isso na prática, no Rumi? Nós, nesse caso, precisamos de criar duas entidades. Uma para... A primeira, já vimos no slide anterior, que era a palestrante. E adicionaríamos, nesse caso, a entidade palestra. A chave primária, arroba o ID do palestrante, o título nesse programa. O foco para nós aqui, nessa tabela, seria o atributo ID palestrante, que seria a referência para nós da tabela palestrante. Para ser executada de forma mais explícita, para eles entenderem como é que funciona esse relacionamento através de chaves estrangeiras, nós precisamos adicionar, na palestra, na anotação entity, algumas informações, como passamos as informações relacionadas à nossa chave estrangeira. Colocamos a arroba, que representa a chave estrangeira, e passamos um conjunto, um array de chaves estrangeiras. Nesse caso, nós só temos uma. Então, a entidade que nós queremos usar como chave estrangeira é palestrante. qual é o ID na tabela palestrante, nesse caso. Seria a coluna ID e qual é o atributo na minha tabela, nesse caso palestra, quero usar como relacionamento com palestrante. Então, seria ID palestrante. e assim o nosso relacionamento é formado. Para retornarmos a um palestrante e a sua palestra, nesse caso, no processo normal, temos que selecionar primeiro todos os palestrantes, depois selecionamos a palestra, colocamos a condição onde o ID do palestrante palestrante é igual a um determinado ID. Para nós, em Room, nós temos uma forma mais simples de fazer isso, que basicamente a informação que vai vir da nossa base de dados seria armazenada em uma terceira tabela que nós chamamos de palestra e palestrante. quer dizer que essa tabela vai receber as informações das duas tabelas em conjunto. Primeiro, para isso funcionar, precisamos colocar o palestrante, na verdade, que é a tabela de relacionamento, como arroba embedded. E vai haver atributo tipo palestrante. Depois disso, na palestra que está basicamente a referência ao palestrante, precisamos colocar algumas informações adicionais, como relation, e dentro dela passamos alguns atributos, como parent column, nesse caso, qual é o ID na minha tabela palestrante, e na minha tabela palestra, qual é o ID que representa, o atributo que representa o palestrante, que é o ID palestrante. E no nosso DAO só precisamos simplesmente fazer o seguinte, criar uma função que retorna uma lista ou um palestrante, e palestra, nesse caso, que é a tabela que nós criamos, que vai juntar as duas, e colocamos a nossa query, select asterisco from palestrante. Atenção, nós não colocamos asterisco from palestrante e palestra, nós colocamos sim asterisco from de palestra, simplesmente que contém a chave estrangeira de palestrante, que do resto tudo o DAO ou o home se encarregar e trabalhar tudo para nós fazermos as devidas queries mais complexas. E não esquecemos para esse caso, já que essa tabela palestra e palestrante não está nessa base de dados, colocamos a anotação arroba transaction. simplesmente é uma função de transação, não de manipulação em base de dados. Depois disso temos o relacionamento um para muitos. Imaginemos no cenário que um palestrante precisa cadastrar mais de uma palestra, mais de uma talk. Nesse caso seria um palestrante tem uma, ou duas, ou três, ou quatro, assim por diante de palestra. As informações na verdade são relativamente semelhantes ao relacionamento um para um. Temos que fazer a query na parte do select para retominar os dados, outros, mas para o nosso caso aqui, a única diferença que muda em relação à outra é colocarmos no relacionamento, no arroba relation, a informação entity, ou seja, qual é a entidade que eu quero buscar as muitas informações. Nesse caso para nós é palestra, classe palestra e para tal, em vez de retornarmos simplesmente uma palestra, aqui retornamos uma lista, uma lista de palestras. no nosso DAO, mais uma vez, colocamos a mesma informação, que é a transação, que é uma função de transação, a query que vai retornar tudo, e uma função que é buscar todas as palestras com os devidos palestrantes, e que o RUM vai se encarregar de fazer todas as operações por nós. Por final, temos o relacionamento muitos para muitos, ou seja, muitos palestrantes podem participar em várias palestras, várias palestras podem ter, na verdade, muitos palestrantes. Nesse caso, nos exemplos anteriores, nós tínhamos as duas tabelas. Nesse cenário, nós teremos mais uma tabela adicional, que vai armazenar, na verdade, as chaves primárias das duas tabelas. Entretanto, na segunda tabela palestra, nós vamos remover o ID do palestrante, pois todas as chaves primárias estarão armazenadas numa terceira tabela, que vamos chamar, nesse caso, para nós, de palestrante palestra, que é uma outra entidade. Quer dizer, nesse caso, para muitos, de relacionamento muitos para nós, na verdade, nós teremos nesse cenário três tabelas. A tabela palestra, a tabela palestrante, e uma tabela intermediária, que vai armazenar os IDs das tabelas palestrantes e palestra. Colocamos arroba entity, mas especificamos, na verdade, quais são as primary key, que, nesse caso, para nós é ID palestra e ID palestrante. E, para retornarmos as informações, no normal, temos que fazer o join, join, join das tabelas para retornarmos as informações. Nosso caso, para o room, é feita da seguinte forma. Temos a tabela passada, que é palestra e palestrante, que vai receber o palestrante com anotação arroba embedded, e no relacionamento, na anotação relation, nós colocamos as informações passadas, que é parent column, ID, e a entidade, ou entity column, e a nova anotação para lidarmos com o relacionamento muito parmônio cirético, associated by, ou seja, associado por, temos aí junção, e junçamos a tabela, a nova tabela, nesse caso, a terceira tabela que nós juntamos a terceira tabela que nós criamos. e, inclusive, do resto, funciona como realmente funcionava nos dados anteriores. Vamos lá, como é que se configura o room em nosso projeto, em nosso projeto Android? Certo. Para tal, precisamos adicionar, simplesmente, as nossas dependências no arquivo gruedo, que essa dependência, nessa coisa, está na versão 2.2.5, que é a dependência principal do room, e para trabalharmos de forma síncrona com Kotlin, com a rotina, precisamos também adicionar mais essa dependência para trabalharmos com ela, que é a dependência principal, a primeira é do Android X Room, e a segunda é do próprio Jet Brand, que é a empresa criadora do Kotlin com a rotina e sucessivamente da linguagem de Kotlin. Ok, vamos agora à nossa demo. Preparamos uma pequena demo para partilharmos convosco. Colocar aqui. Vou colocar aqui. Querido, conseguem ver já a minha tela no Android Studio. Ok, eu tenho aqui... Deixa eu ver... de navigation, algum projeto, eu já adicionei alguns componentes para não perdermos o foco da nossa sessão, foco no e-design, no e-recycle view, mas sim, trabalhamos realmente com o Android Home. Temos aqui uma pequena aplicação de eventos, temos a tela principal, clicamos, tem um botão que vai nos levar à segunda tela de event fragment, onde vai conter uma resseca, o view que vai mostrar todos os eventos cadastrados, temos um FAB button que vai ter como ação, navegar para o outro fragment, onde terá os campos para salvarmos um novo evento, atualizamos um evento e apagamos um evento, basicamente um aplicativo bastante simples. Para tal, já vimos os nossos componentes, nós precisamos dos componentes do room que vimos no slide do nosso slide. Primeiramente, não precisamos da entidade, vou criar aqui uma data classe, data classe, evento, vou passar aqui já serializable, que vamos precisar depois passar esse evento, essa entidade como parâmetro para navegarmos entre telas. Depois disso, vou definirmos os nossos atributos, que é o val, o id, do tipo long, depois disso, preciso do val, do val, aqui eu posso salvar, vai ser outro incremento, vou começar com zero, vou começar com zero, vou passar o incremento, o val, título do evento, do tipo string, depois disso, preciso do val, descrição do nosso evento, do tipo string, depois disso, preciso também do palestrante, vou colocar do tipo string, porque aqui não estamos a fazer com relacionamento, vamos armazenar o palestrante de suplemento, como seria o id de palestrante, vou meter o nome, então o palestrante representa o nome do palestrante, depois disso, o val, seria a data do evento, vou colocar do tipo long, vamos trabalhar com o calendar, então seria a nossa entidade. Para transformar L entidade, já vi o meu slide, que temos que colocar arroba entity, mais uma vez, se quisermos trocar o nome desse, dessa, dessa entidade, na tabela de base de dados, colocamos parâmetro termoname, podemos colocar aqui evento em maiúsculo, em minúsculo, ou outro nome, para o id, precisamos colocar ele como primary key, nesse caso, vamos deixar que o home se encarregar de gerar automaticamente a nossa chave, então autogenerated como um truque. Mais uma vez, vamos fazer aqui uma coisa diferente, em vez de mantermos na base de dados, a coluna id, o nome, vamos trocar para código, só para vermos que funciona, name, então, esse atributo em base de dados, a coluna vai chamar de código, e assim está fechado o nosso primeiro componente. Depois disso, precisamos do, do DAO, vamos lá, vamos criar o DAO, já vimos que o DAO é uma, uma interface, então, interface, DAO, para ela funcionar como, DAO, isso é reconhecido no rum, colocar arroba, anotação, DAO, e aqui colocamos as funções de manipulação das informações em, em nossa, em nossa base de dados. Vamos voltar com função, salvar, vamos salvar o quê? Vamos salvar um evento, evento, não tem nenhum retorno, então, em Unity, para o DAO, vai perceber que essa função vai ser, para prestar informações em base de dados, coluna a notação, insert. Como vamos trabalhar com, com, com rotina, vou colocar essa função como, suspend fashion. Vou adicionar as outras funções, como, temos que salvar, a outra, buscar todos, todos os eventos, vai trazer a lista, de eventos, que eu poderia retornar uma lista de live data, e, colocamos a nossa query, que seria, seleciona, todos os eventos, encontrados na tabela, evento, está fechado. Para, atualizamos um, um evento, nesse caso, precisamos de uma função, atualizar, o que que ele vai atualizar, um evento, não precisamos, nesse caso, retornar nada, podemos retornar, mas, no caso, arroba, update, simples assim, está fechado. E, por outro, vamos adicionar a função, apagar, que é para apagar um, evento. E, evento, não precisamos retornar nada, colocamos a anotação, arroba, delete, precisamos apagar, ok, um evento, então, passamos o evento, para ser apagado. E, temos, o, a entidade, o DAO, agora, precisamos exatamente, da nossa, da nossa base de dados. Aqui, comentei, as informações da nossa base de dados, que alguma coisa, é muito código que podemos encontrar na internet, lá na documentação, do, do Android Room, o, a base de dados, a classe para criar, a base de dados, faço aqui uma recapitulação, tem que ser, deve ser uma classe abstrata, e deve estender, de, Room, Database. colocamos a anotação, arroba, database, e passamos, as entidades, que vão, ser persistidas, na nossa, na nossa, na nossa base de dados, que nesse caso, é, evento, vai ser persistida, passamos a versão, da nossa base de dados. E, por outra, precisamos aqui, da referência, do nosso DAO, tem que ser uma função abstrata, abstrata, podemos chamar de DAO, desculpa, do tipo, Evento DAO, Evento DAO, tá, depois disso, como, a base de dados, não deve ser instanciada, sempre que acedemos, porque a base de dados, numa aplicação, deve ser única, então, criamos, uma espécie de singleton, da nossa base de dados, ou seja, só vai ser instanciada, uma única vez, em toda, a nossa aplicação, em todo lugar, que nós acedemos, a base de dados, da aplicação, teremos exatamente, a mesma, a mesma referência, nesse caso, temos aqui, um, um, um atributo, do tipo, do tipo, o database, começa com NUM, verificamos, uma função que verifica, recebendo, um contexto, que vai retornar, basicamente, esta base de dados, se verifica, se essa instância está vazia, se for diferente de nossa, se não estiver vazia, então, retornamos ela, se não, então, garantimos que, instanciamos uma nova base de dados, de forma, sincronizada, para não termos, outros, outros temas, de, de thread, e colocamos aqui, não podemos esquecer, de colocarmos, o nome, da nossa, da nossa base de dados, coloquei aqui, DB event, mas podia ser, um, outro nome, no final, retornamos, retornamos essa, essa, essa base de dados, ok, temos todos os componentes criados, então, vamos lá, na nossa UI, new event, basicamente, essa tela, que vai representar, que é, e por layout, que tem, o campo, o título, descrição, palestrante, o calendar, para data, botão salvar, botão atualizar, e botão apagar, nesse caso, nós queremos, primeira interação, salvar um palestrante, o que que precisamos dele? Aqui na função, on created, só vir aqui para baixo, adicionei algumas funções, de suporte, que, é, go to, ou to main, basicamente, para navegar até, a, a fragmento principal, que é o primeiro fragmento, depois tem aqui a função, o clear field, que é para limpar os campos, a outra função, que é delete, que cria, basicamente, um alert dialog, analisamos, se queremos, uma notificação, antes de apagarmos, se quisermos apagar, ficamos em sim, executamos a operação, se não, não executamos nada, e tem outras funções, vazias aqui, para salvar, e, e, e atualizar, vamos lá na função, salvar, que é, que é o primeiro objetivo, deste, da sessão, como, nós, a nossa função, as nossas funções, são, suspend fashion, ou seja, tem que ser executada, dentro, tem que ser chamada, dentro de uma, suspend fashion, ou, dentro de um contexto, de corrotinho, para tal, para não ter que criar, estender várias vezes, ao corrotinho, escopo, eu criei uma classe, de padrão, que faz, basicamente, que estende, de fragment, e depois, estende também, de corrotinho, escopo, para termos, nesse nosso fragment, o fragment, nesse caso, como, como extensão, que está aqui, e também, o escopo de corrotinho, porque isso nos ajuda, a chamarmos, simplesmente, o launch, que é um escopo de corrotinho, para executarmos, a nossa função, então, aqui na nossa função, salvar, vamos chamar, o launch, que para executar, para chamarmos, a nossa função, de salvar, do nosso DAO, porque aquela função, espera que ela, seja executada, dentro de uma outra, suspender fashion, ou dentro, de um escopo de corrotinho, ou seja, temos o launch, precisamos do contexto, então, nesse caso, nesse launch, podemos chamar o contexto, é verificar, se o contexto, está diferente do NULL, se sim, então, vamos, vamos executar, as nossas, nossas operações, o que que precisamos aqui, precisamos, do, das informações, que vem, da nossa, do nosso front, então, vou criar um atributo, do tipo evento, e vou preencher ele, novo evento, o que que eu preciso dele, preciso do título, não vou passar o ID, para passar o incremento, o que que é o título, o título, basicamente, é o edit test, que vem, nome, ponto, text, post, do string, o que que é esse edit test, edit test, é o ID, do nosso primeiro, nosso primeiro elemento, título, depois disso, preciso, passar, desculpa, a descrição, que é edit test, descrição, texto, ponto, do string, aqui estamos a fazer direito, sem verificação, se os campos estão nulos ou não, nós podemos, posteriormente, se quiséssemos analisar primeiro, colocamos o if, verificamos se os campos, contém informações, onde tem que ser salvos, na nossa, na nossa base de dados, aqui vamos assumir, que os olhos são comportados, vão, e vamos preencher todos os campos, a outra, vamos passar, o palestrante, que é, edit test, palestrante, ponto, ponto, to string, to string, e por último, a data, que nesse caso, eu coloquei aqui, já no activity, no create activity, já chamei o edit test data, a data, nesse caso, peguei a data, passei as informações, do sistema, a corrente data, depois disso, on data change, para verificamos, se clicamos, numa determinada data, e passamos a data, nessa variável, data, tipo love, que basicamente, essa variável está preenchida, quais informações, da data, que o usuário passou, então, aqui passamos, simplesmente, a variável, data, ela aqui, está a esperar, uma variável, nós estamos a receber, uma variável, do tipo, option de long, ou seja, está a esperar, pode ser, nulo ou não, nesse caso, vamos forçar, assumindo que, não será, não será nulo, e, preenchendo isso, precisamos de que, precisamos do evento, da nossa, da nossa base de dados, base de dados, ponto, gate database, eles esperam o contexto, estão no contexto, já sei que estão no contexto, então, it, ponto, chamo o dado, que está na nossa base de dados, e chamo o método, salvar, passando, o evento, que eu tenho, aqui, e no final, podemos, mandar uma mensagem, que o evento for salvo, com sucesso, estou nesse contexto, evento salvo, e, posso fazer, clean, chamar a função, clean field, para, para, os nossos campos, vamos lá testar, antes de, vamos já fazer, o método de listar, porque se não, na escala, podemos testar assim, vamos lá executar, para rodar, o, no, no Android Studio, na nova versão, do Android Studio, que é, 4.2, nós temos, acabar, acabar, também, tem a tela sem informações, e temos, salvar, podemos, clicar, pegar, 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 e, pegar, pegamos, a data, correnta do sistema, então, então, tem as informações aqui, salvamos, salvo, e, limpar as informações, podemos fazer, antes de terminarmos, podemos fazer mais, aqui, de atualizar, seguindo a mesma analogia, que, colocamos ele, dentro de um escopo, desculpa, colocamos, o, o launch, chamamos o launch, no update, passando o contexto, e, chamamos aqui, o método, atualizar, com os dados preenchidos, no delete, mesma coisa, podemos chamar, aqui, no sim, deixamos apagar, basicamente, passamos todas as informações, e, chamamos, o método, apagar, que já, criamos, também, no nosso data, para não nos prolongarmos, eu vou ficar por aqui, o código completo, deste, desse, dessa, essa sessão, estará, estará no, no GitHub, para poder consultar, para ver, para ver como, como fica, as outras, os outros métodos, e, para terminarmos, temos aqui, alguns links, também, terá disponibilizar, os slides, e, obrigado. Obrigado, Manoel, Rosário, bom, por enquanto, parece que não temos questões, se alguém tiver alguma questão, peço que deixe no chat. Muito obrigado, pela apresentação, Manoela, Obrigado, Paula. Obrigada, Paula. Obrigada, Paula. Eu achei muito interessante, a apresentação, eu achei muito interessante, eu achei muito interessante, a biblioteca, a biblioteca, também, a simplificação, também, foi possível perceber, quais as campanhas, as campanhas, e quais as campanhas, e quais as campanhas, e quais as novas facilidades. então, vou dar espaço aqui, para que se tiverem questões, podem apresentá-lo, quando esperamos, para alguma questão, Manoel, aproveito, aproveito, fazer algumas questões, que tenho feito, hoje, pelo menos, os que eu consegui acompanhar, perguntei, essas duas questões, primeiro, como é que tu começaste? Mas enquanto isso, eu não sei se pudesse, nos contar um bocadinho mais, sobre ti. Sorry, Paula. Não percebi, desculpa, Rosário, fala. Paula, parece que estiveste, um pouco away. Estava a perguntar, Manoel, como é que começaste, a programar Android? Podes contar um pouco, da tua experiência, como é que foi, e porquê, e porquê Android? Ok, boas. Na verdade, eu não comecei, primeiro, na área mobile, no Android, comecei, no iOS. E, entretanto, tive uma cadeira de computação móvel, na faculdade, e que o conteúdo, baseava-se em, em, basicamente, o conteúdo foi Android. E eu fiquei, uau. Quer dizer, posso programar Android, com computador, normal, não precisava comprar Mac, não precisava nada, então, eu disse, uau. Então, e, com base na nossa realidade, no contexto, há muito mais utilizadores Android do que utilizadores iOS. Então, quando pediam, Manoel, faz uma aplicação, quer dizer, fazer iOS, na verdade, ia na loja, só um download. Não é possível. Mas, se não, vamos mudar para o paradigma. Tentei uma vez em Android, aquilo foi, vários downloads, então, não estou caminhando na direção errada. Os usuários estão para aqui, eu dei para aqui, então, tenho que me alinhar. Então, foi aí que comecei a criar paixão por Android, pesquisar mais. E tens alguma dica que gostarias de partilhar para quem está agora a iniciar com Android ou programação no geral? Eu acho muito interessante essa vertente ter começado por aí. Pelo que percebi, já tínhamos um pouco de diferença antes no desenvolvimento. certo, Paulo. Sim, isso é legal. Acho que o Rosário está fazendo uma pergunta. Sim, perguntava se tens alguma dica a deixar para quem está iniciado no Android neste momento. Ok, a primeira é que tem que ter vontade, tem que ter espírito de constante aprendizado. Se não tivermos espírito de constante aprendizado, não adianta mergulharmos em uma tecnologia ou uma área porque vamos desistir com facilidade. Então, temos que ter essa paixão de querer sempre, todos os dias, buscar, procurar aprender. E ler documentação, se envolver. Tipo, nós temos a oportunidade de ter GDGs em África que falam português, que vai ser dizer porque a maioria de conteúdo está em inglês. Então, tipo, se envolver, não ter receio. O outro problema em um palestrante passado disse a mesma coisa. Não ter receio de perguntar. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe mesmo tudo. Então, estamos disponíveis para partilharmos o pouco que sabemos. E ir atrás das coisas, correr. Porque se não correr, não tiver vontade, então, vai lá. Muito obrigado, Manuel. Acho que não tivemos nenhuma questão para esta sessão. Paula, não sei se tens alguma questão. Boa, acho. bastante interessante, gostei muito da apresentação. Espero, talvez, daqui a dia, de começar também a usar o Android do Nivea Baby. Acho muito interessante. Não espera muito tempo, Paula. A facilidade é igual. É incrível. Então, muito obrigado, Manuel, por estar aqui. e fazer. Obrigado, Paula.